E aí galera, tô passando aqui no início do vídeo só pra estar falando que o canal vai haver algumas mudanças, ok? Que vai sair vídeo segunda e quarta, vai sair vídeos aleatórios, agora terça, quinta e sexta vão sair vídeos de GTA E sexta também vai sair dois vídeos, um de GTA e outro de música E sábado e domingo talvez eu vou estar postando vídeos também, ok? Sábado e domingo vai ser os únicos dias que eu não tenho certeza que vai sair vídeo, ok? Então é isso E aí seus preguiça, tudo bom com vocês? Manos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a nova atualização do Carro Socado Brasil, mano O jogo ficou muito top depois da atualização Como vocês podem ver aqui, avaliar jogo, créditos e jogar, mano Vamos lá em jogar Aqui está os carros, motos, tudo aqui, mano Você tá mostrando aqui, ó Tem todo tipo de moto, tá ligado? Todo tipo, mano E, velho, muito louco, tio Tem F800, Hornet, é... tem todo tipo, olha Olha que louco, parça Eita, peraí, que é meio difícil Qual é o XT, mano? XT 660 Dá um liga, tio Dá um... Olha XT 660 Só está meio bugado aqui a camerazinha, mano Ó, motovlog Ativou o motovlog Já era, tio Vamos lá Fecha a aba Vamos estar gravando aí, ó Motovlogzão pesado, tio Ó Vamos lá, né, galera E o velocímetro mais da hora é que o velocímetro funciona, mano Olha Tá com funcionalidade o velocímetro Ok? Mano, muito louco, hein, tio Ó Grauzão, ó Grauzão, hein, galera Será que sobe com muita velocidade? Subiu Deixar morrer no grau Raspou, ó Nossa senhora, tio Até passamos aqui, ó Da rua Muito louco, hein, galera Muito louco, muito louco mesmo Então vamos estar saindo aqui, ó Como vocês podem ver Vamos estar mostrando só Uma moto só mesmo Não vou estar jogando muito Porque não teve muitas atualizações assim, tá ligado? Aqui A aba de motos, mano Muito top Tem a Hornet 2010 Tem a CB1000 A Fan XJ XT Mano, tem muita moto Muita moto mesmo SR1000R Nossa, podia ter a RR, hein, galera Isso é da hora, hein Ou será que só S Ou será que é só S1000 Eu acho que é S1000, né, galera E pra vocês estarem Aqui em novos carros, ó É, eu acho que é só o Voyage mesmo Que é novo aqui, tá ligado? Muito louco Ah, eu acho que o Golf também, galera Que é novo aqui E pra vocês que estão desbloqueando aqui, ó Como vocês podem ver Você clicando aqui Vocês não conseguem acessar Você clica aqui, ó Clique e se inscreva no meu canal Para desbloquear Você vai clicar aqui no canal dele Ok? Vamos esperar carregar Só que eu tô sem internet Que eu gravo sem a internet, ok? Vou estar deixando o canal dele aí Na descrição Pra vocês estarem acessando Mano, o cara é da hora, tio É gente boa pra caramba, ok? Acessem o canal deles Mesmo sem internet Você consegue desbloquear, ok? Aí, ó, desbloqueou Aqui tem todos os carros, mano Tudo Pra você Pra você estar Mexendo Vamos estar pegando O Voyage aqui, ó Que é o novo carro, né? Aqui, galera, ó Pegamos o Voyage aí, ó Mano, o Voyage tá Pelo, hein, tio? Não precisa estar ouvindo O áudio do carro Porque é normal Olha esse Voyage, mano Olha que pica Que ele tá, tio É tudo muito certinho, mano O desenvolvedor desse game Fez o jogo muito Tá ficando muito louco Muito louco Ele só devia estar mudando A geração do volante, né, mano? Porque, olha Como vocês podem ver aqui, ó Do interior, ó Ele não gira 360, ó Só 180, ó Ó 180 E esse do lado aqui, 360 Ok, galera? Ele só podia estar mudando isso, né, mano? Tá dando essa consertada Na Fiat Na Fiat Toro Mano, ele podia estar dando Aquela consertada Na Fiat Toro também Que tá bem zoada Aquela porta Aquela porta de trás Então vamos lá Aqui Vamos estacionar aqui, ó Vamos estar desligando o carro E puxando o freio de mão Vou estar modificando esse carro aqui, ó Aqui continua Continua as mesmas rodas, ok? Vamos estar colocando essa rodinha aqui Vocês vão ver, mano Vai ficar pelo carro Joga um vermelho escuro nele, ó Aqui assim, ó Tá bonitão, hein? Vocês devem estar achando, né? Nossa, que carro mais feio Com essa roda Nossa, vocês vão ver Na hora que tiver rebaixado Aí vocês Vão dar valor no bichão Vocês vão ver, ó Vou até estacionar aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá colocando aqui Nessa camerazinha aqui Vamos jogar ele no chão, mano Hã? Fala se não ficou top ou não Olha isso, mano Olha que carro da hora, tio Tá lindo esse carro, mano Tá lindo Vamos dar uma voltada aqui Nossa, mano Tá muito da hora, mano Muito da hora Eu estou mostrando aqui pra vocês, ó Vamos ficar na curiosidade aqui, mano Se vocês irem na Play Store Eu coloquei por outro canal Porque eu não achei o link Pela Play Store, ok? Por um canal aí também que postou Que postou no blog dele Se vocês irem na Play Store Escrever carros socados Vocês vão conseguir achar, ok? Então vamos lá Aqui, ó Não mudou nada Na parte de som Não mudou nada, ok? Batida, essas coisas Também não mudou Só adicionou esse carro E mudou o início do game Ok? Só deu essa mudada aí Mas olha, mano Tá top, hein? Isso, galera Olha isso E galera Eu queria estar agradecendo também a vocês Aos 133 inscritos, mano Cara Eu nunca pensei que Que eu ia chegar a 133, mano Nunca pensei que ia chegar a 100 inscritos Achava que ia parar no 1, 2 só mesmo, tá ligado? Na verdade eu achava que não ia nem Nem subir o canal tanto assim Mas obrigado mesmo Ok, galera? E galera Eu peço pra vocês também Estar acessando o canal De todo mundo Que tá aí na descrição, mano Do vídeo Porque é um mais top que o outro E galera Eu peço pra vocês Estar flodando a minha amiga, mano Mas tipo Encher mesmo de comentários O canal dela Tá ligado? Porque ela parou Ela postou vídeo há um ano atrás Tá ligado? Mas flodem Flodem muito o canal dela Pra eles estarem voltando a gravar Eu já falei que eu ia ajudar ela Mas ela não quis Então flodem muito Muito mesmo Ok? Galera Eu peço pra vocês também Estarem deixando aquele likezão Maroto aí No início do Aí No vídeo Ok? E estarem se inscrevendo, mano Vocês estão esquecendo De se inscrever, mano Se inscreva aí, mano Por favor Se inscreva Então é isso, galera Valeu Falou E Fui